Música Mar Música Mar Priscila Música Fala aqui pra estação com a Priscila! Aquele porra do sangue, porra do sangue! Fala dessa dele pra você, viu? Fala da senhora, meu irmão! É, é! É, é! Viu? Cê é o cara do sangue! Fala! Fica bem, eu fico, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo! É, é! Aquele porra do sangue destangaando no cambiamento, Aquele porra do sangue! É, é! Doesn't originate! É, é! Os impostos! Diz pra isso! São waiver antes de ir para tudo! Custom, coxa do meu bombinho! O aqui vai ser! A CIDADE NO BRASIL 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 Se você é uma veloura E você é uma veloura Se você é uma veloura Oh, show me the day Oh, show me the day Oh, show me the day On turn it about Música 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 Música